Rapaziada, estou com meus amigos, eu chamo a vocês que é com um vídeo que é Meu amigo reagidas a música dos anos 80 E se você quer assistir, vamos lá, rola a vinheta Calma, Lula Calma, Lula Calma, Lula Calma, Lula Calma, Lula Espera aí que eu deve ficar me abatendo aqui O que você acha que dessa música? Um brega Essa música é da Trude O que você achou? Um esculacho Vamos lá para a terceira Essa aqui é da Trudeau Pixie of Jack Wilde Manicters Isso aqui é boa, velho O que você achou da música? Piorou, era para ser bom, mas ficou pior Então vamos lá para a quarta Essa música é da Salve Pride Durante Turel O que você achou? Uma Mais ou menos Então vamos lá para a quinta E o que você achou da última música? Muito bom Muito bom Então galera Se vocês gostaram Deixa o seu joinha Lula, manda um joinha para eles assim Faz o seu joinha para eles Joinha galera Dá tchau Tchau Até o próximo vídeo galera Deixa o seu joinha Até o seu joinha Fui Valeu galera Tchau 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 Tchau